E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Seven Days. E nós estamos jogando, claro, o modo Heavenhurst. É um modo que ele tem uma sequência de quests que você tem que fazer. Um dos pontos mais fortes do Heavenhurst, que você mais sofre para fazer, é quando você tem que fazer a Research Desk. E na missão anterior que a gente fez, que foi uma Tier 6 infestada lá na Messiah, dentro da caixa branca, aquela de ferro, que fica no espólio maior, o loot final, eu achei o blueprint da Research Desk. Eu ia deixar para ler quando eu fosse fazer o vídeo agora, mas eu fiquei com medo de perder ele. É uma coisa, às vezes, rara, né? Então eu li ele, então a gente já sabe fazer a Research Desk, que é onde você pode fazer as classes, você pode fazer todas as classes, né? Porque para fechar, eu sempre venho falando isso, né? O livro final do Survival, você tem que ter as quatro classes que você sai no início, que você pega, né? Você pega aquele gravadorzinho no chão, né? São os quatro papéis, ele te dá quatro papéis azul. E cada classe vai te dar um outro papel. Esse aqui foi a nossa classe mili, que ficou completa, e nós não temos da Ranja, porque nós não conseguimos fazer a classe. Então quando a gente startar, a gente vai conseguir fazer esse livro aqui, nós vamos ganhar um telefone, onde vai vir mais missões, que eu não sei como é que está agora, certo? Muito bem. Então vamos fazer a Desk aqui, tá? E vamos ver como é que é para fazer uma classe. Ela precisa de uma cadeira de escritório cinza, viu? Para fazer ela. Dois minutos. Finalmente, então, nós vamos fazer a nossa Arda Search Desk. Eu vou... Ah, ele te dá oito abelhas aqui, ó. Mas quantas precisa? Ahn? Eu vim, ele te dá as próprias oito abelhas aqui, não tinha prestado atenção outra vez. Ahn... E nós vamos pegar, claro, a classe da Xótega, né? Nós vamos enfrentar um probleminha aqui, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ser logo, a gente vai ver. Porque assim, ó, provavelmente vai pedir para nós matar com a Espingarda Decano, a gente tem, por isso que eu guardei essas Espingarda Decano aqui, né? Eu pedi para matar 10, depois eu vou pedir para matar com essa Espingarda Decano duplo, depois vai pedir para matar com a Cadê Bomba, acho que é assim, não sei, a gente vai ver agora conforme a gente for matando, né? E provavelmente vai pedir a Auto Xótega depois, né? Então, eu já estou mostrando agora aqui, enquanto faz a mesinha ali, né? Como é que a gente vai fazer o esquema para poder passar essa classe, né? E a Espingarda Xótega, a automática para nós não está liberada, né? Então, ah, como é que eu vou liberar essa Espingarda? Por que que a gente faz da Xótega, né? Não faz de outra arma essa classe Ange? Agora vamos para as explicações, por quê, né? Muito bem, aqui se você olhar, né, para liberar as espingardas, né? Vocês vejam que faltam algumas, né? Mas não está, a gente não está tão mal assim, né? A Teferamento de Coleta a gente tem 81, mas aqui a gente tem 39, está em certo ponto desenvolvido, por quê? Aqui diz, né, que para você achar mais revistas em lutes e também chance de aumentar, você pegar espingarda e outras coisas, você tem que botar a chance de espólio com espingardeio, espingardeio, ok? Mas o problema é o seguinte, que aqui no Heaven Hersey não tem espingardeio, você não coloca ponto em uma arma para você ficar bom, você tem que usar ela, ó, vocês podem ver que não tem espingardeio aqui, se você procurar, você não vai achar o espingardeio, a gente colocou ponto aqui em intelecto, claro, para pegar o troço, engenharia avançada e outras coisas aqui, né? Um ponto em mecânico, consertar o carro, aquelas coisas assim, né? Então, o que acontece? Tem aqui as Action Skills, mas você não pode pôr ponto, é aqui onde você vai usando a arma, vai usando alguma coisa que vai subindo, você cava a Minitool, já está 100 de 100, né? Tem que cuidar se aqui, se você usar aquele remédio do esquecimento, que vem vários, você perde todos esses pontos aqui, tá? Então, não tomem aquele remédio aqui no Heaven Hersey, até pensei em tomar para tirar aqueles pontos que eu tinha botado aqui em intelecto, não dá para fazer, tá? Só conforme você vai usando, usei o Sledman, né? Usei um pouco de faca, né? Tem até de lança, alguma coisa aqui de pistola, que a gente deu tiro na lua, né? E tem também aqui, de Shotgun, nós temos 61 da Shotgun, por quê? Porque a Shotgun foi uma das armas que a gente mais usou desde o começo, desde a duplinha, depois a outra, a gente já pegou a Shotgun, por isso que a gente tem pouquíssima bala de Shotgun, só porque a gente usa bastante ela. Então, quanto mais você usar a Shotgun, né? Vamos aqui para uma parte final, vocês podem ver que não dá para pôr ponto, né? Aqui, a próxima, o próximo que nós vamos pegar, que é o 62 aqui, ele diz aqui, ó, desmembre, e tem a probabilidade de loot vai aumentando. Então, por isso, nós temos mais chance de vir em revista, quanto mais nós usar a Shotgun, mais chance de vir em revista, e melhor você fica, dá mais de image também com ela, né? Reloader, rápido. Então, quando você... Por isso que a gente usou a Shotgun desde o começo, já pensando em fazer essa classe range com ela, né? Tudo friamente calculado, né? Infelizmente, se você não calcular direitinho as coisas aqui no Revenhares, você não consegue ir para frente. Essa aqui é a mesa de munição, não sei se eu mostrei aquele dia. Ela é só para tu abrir, sabe? Né? Tem que botar o eucalipto. Por exemplo, ah, eu quero pegar as balas de... De nove milímetros que eu tenho lá e abrir, sabe? Daí você vem aqui e abre as caixinhas, sabe? Nem mexica isso aqui, depois precisa almexar. Vamos ver essa research desk que vamos colocar no chão e vamos tentar fazer a nossa classe. Então, tá aí, né? Finalmente. E agora, você abrindo ela, aqui dentro está que você pode fazer todos os livros, né? Arte de minerário, já li quase todos. Aqui os livros que faltam para você, né? Tudo você vai fazer aqui dentro, ó. Ó. Arcage classe. Vamos botar classe aqui, né? Vamos ver o que é preciso para fazer, né? A nossa... Olha quantas classes tem, né? Ainda. O que a gente quer é esse aqui, né? Shotgun classe. Shotgun classe. Então, aqui que vai usar aqueles papéis que você rasga os livros e vai usar o ink, tá? Vamos ali pegar esse material para nós fazer a nossa classe da Shotgun. Papelzinho aí. Isso aqui não dá para fabricar, hein, gente? Esse ink aqui, hein? Por isso, assim, ó. Eu tenho pouco. Porque eu looteei pouco. Você tem que lootear bastante, né? Nas mesinhas, na coisa, para vir mais esse ink aqui para fazer as classes. A gente só vai fazer a classe do range, né? Então, para nós não ficou um problema isso aí, né? E provavelmente ele vai pedir para matar, né? Com... Vamos levar já duas armas, né? Vamos levar essa aqui. E vamos tentar... É que agora é matar zumbizinho assim, né? Olha lá, né? Vamos levar uma... Vamos levar essa arma aqui, né? No lugar de ser machado. É, depois a gente troca. A gente vai atirar com essa aqui também, né? E vamos pegar... Eu tenho bastante bola de novo, menino, para derreter aqui, né? Vamos levar qualquer um molotov, né, gente? Para a gente jogar, por exemplo, se a gente achar uma horda. Isso aqui eu vou fazer... Hoje é frio day, né? Frio day. Sexta-feira. Sábado amanhã a gente vai reformar a nossa trap, né? E domingo é a lua de sangue. Então, provavelmente a gente vai pegar... Vai passar várias... Essa e essa e a de bomba. A gente vai levar tudo. E vamos passar na lua de sangue isso aí. Porque vocês sabem que se... Se você jogar um coquetel e você segurar a arma na mão, Conta o kill, né? Finalmente, então, estamos com a classe do... Da shotgun classe, né? Que é a segunda classe, menina, que a gente vai precisar finalizar para... Ó, precisa matar 100 zumbis com o quê? Vamos ver com o que que pede. Porque de repente mudou alguma coisa, né? A gente também, a gente está fazendo... Mata 100 zumbis usando espingarda de cano. Que é essa aqui, ó. Então, É bastante difícil tu matar os bichos, né? Com isso aqui. Às vezes tu está já level avançado, Porque tu demorou para fazer a... A classe, né? Então, por isso a técnica de usar o coquetel também, né? Mas 100 zumbis na lua de sangue vai, tá? E vai ter que matar 100 zumbis com essa arma aqui. É... Não quer dizer que você tem que dar todos os tiros com ela, tá? Vamos pegar uma infestadinha para fazer aqui, né? Não ficou coisa dentro da minha moto aqui do outro dia? Vamos fazer uma infestadinha rápida aqui, né? Level 1, 2. Para a gente passar um pouco dessas coisas. Que só na... É, eu vou ter que fazer mais... Eu vou ter que fazer mais coquetel para a lua, cara. Eu vou ter que fazer mais coquetel para a lua. Você não está trazendo mais coquetel para a lua, cara. Não, essas grandes, não, né? Não, essas grandes, não, né? Minha nação é um infestado. Nossa, que longe. É. Vamos ver o que quanto está isso aqui. Ah! Está pertíssimo. Vamos lá. Agora eu sinto saudade de todos aqueles zumbis que tinha aqui, né? Os 300 mil zumbis que tinha. Esse aqui vem com tudo, né, cara? Dois, com certeza, a gente matou. Ela não tá tão ruim assim também de brincar, né? Agora só rogou o tampo da cabeça. Caralho, como a gente não quer, não é pra pegar loot, não é pra pegar nada, vamos tentar trazer esses zumbis pra cá, né? E tentar jogar um puketel aqui pra... Um, um, um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veio quando eu fiz, gente, e veio também munição, ó, né, uma arminha 400, ó, eu acho que quando você faz a classe você ganha, será que ele vai me dar espelhadinha dupla, porque tinha ele que matar sem pra ver, né. Não vem, não vem, não vem que eu tô armado, não, não, não. Eu dou um tiro na pança, minha senhora. É tiro bem dado, é buju deitado, né. Não consigo subir aqui, é sério. Meu Deus, eu já tô com fome. Tô louco, tio. Vamos continuar pegando nossos troços que nós vamos fazer a nossa classe, né. Agora nós vamos com uma coisa, nós vamos com nove desse double rumble aqui de 112 de comidas, que é uma maravilha. Nossa vida nunca subiu bem porque a gente não chegou a fazer. Comidas boas, né, gente. Liberou a garagem aqui? Isso aqui que teria que revistar essas coisas, principalmente aqueles armários, gente, de ferro pra vir essa zinc, viu. Eu não sei, eu não lembro se aqui vem, cara. Eu não tô sem minha pá, né. Não, não vai, viu. Eu não tô sem minha mão. 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 Ficou dois pontos ainda, Tchê. Depois a gente vai ver quantos zumbizinhos a gente conseguiu matar. Só nessa missãozinha aqui, né? Peças de robótica. É que a gente usou bastante o bastão, a coisa, no começo. Sei lá. Bem que podia vir uma shota especial pra mim, né? Não vem arma aqui dentro, né? Ó, e não veio revista também, né? A infestada sempre vale a pena. Eu só fiz infestada, gente. Só fiz infestada. Que é na infestada que vem as nossas balas que a gente, né? Precisa, né? Então não adianta querer... Tirar essa arma daqui. E esse nosso machado aqui ficou criminoso também, né? Vamos olhar lá fora que ainda não morreu todo pano. Inventário do Heaven Earth. Mas ele é pra ser assim. Vocês viram, gente, que às vezes eu uso o modzinho lá no Vanilla. A gente usou aquele esquema lá, né? Pra ter uma mochila maior aqui. Eu não usei, porque não é pra usar, tá? O Heaven Earth é pra ser assim. Então, no mod você não coloca nada. A única coisa que você pode colocar, às vezes... Mas às vezes não é compatível. É que tu botar qualquer mod dentro do mod pode bugar o troço. Aquele modzinho de apagar a fogueira. Aquilo lá é muito legal, né, cara? De repente um Wi-Fi pra jogar as coisas pra caixa. Pra não perder tanto tempo, sabe? Né? Mas coisas assim que não vai arrebentar o jogo no meio, sabe? Peguei tudo. Não, aqui tem coisa. Não. Ah, mas o que que tem aqui? Ah, tem uma bolsa, ó. Essa bala aqui o pessoal tá confundindo, gente. Essa bala aqui é de 45, ó. Que vai na... Na deserter. Nem trouxe a deserter, porque... Guardar umas coisinhas aqui, né? Ler. A gente ficou com... Trocentas mil balas, né? Essa arma aqui... Não adianta querer vender nem nada. Deixa eu botar fora ela. Ela vai diminuir um peso de uma coisa aqui. Dois pregos tortos também. Vem na leite, esse pão podre aqui também. Vou te contar, né, cara? Coisas que a gente tem uns milhares lá em casa, né? Eu não tô tão pesado. Pois é, onde é que ficou esses dois pontos, Tchê? Ah, foi lá no teto. Eu não pulei. Uhum. Eu não pulei no teto lá, né? Tem uma porta fechada aqui. Tu pula no teto, tu cai dentro de um lugar aqui. Vazo chique, hein? Tem cocô de primeira aqui dentro. Tá. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê. Oh, que capeta. Quero ver se tá criadinho mudo, né? Descebe daqui, esses vagabundos. Tchê, tchê. Tchê, tchê. 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 três pé caramba tem um lugar aqui desse lado aqui mesmo aqui uia e aí e aí e aí e aí Olha como... Nossa, esse foi um super tiro, hein? Peguei ele no ar, cara. Querendo matar com a coisinha. Fiquei todo ralado, né? A onda e com desgraça se prendeu. Só pode ser aquele inútil. Tem um zumbi que é inútil. Ai, pai. Arregaço a cabeça com tiro, gente. Arregaço. Tá. Sempre milhares de coisinhas pra pegar ainda, né, gente? Que tem que ter a paciência de pegar. Pegar os tulain, né? Daria pra fazer pip, mas eu não tô mais fazendo já. Pip, né? Eu tô fazendo a outra bomba que não vai a tulain. É mais fácil tu pegar, né? Outras partes mecânicas e... E coisas do que... O tulain e tulain é que incomoda pra caramba, né? Tá aqui em de lixo que a gente pegava no começo. Lembra a briga que era pra pegar esse saquinho de lixo aqui? Mas tá aí. Hoje conseguimos fazer, então, a resistência desse aqui, né, caralho? Que tiro que eu dei nesse cara? Acho que foi o melhor tiro que eu dei nessa série, hein? Eu ia ter rasgado aquele livro, né? Se eu fosse fazer outra classe, você pode jogar o Raven Girls durante muito tempo. Depois que a gente fizer todas as coisas, você pode pegar todas as classes, entendeu? Aí, quando você pegar todas as classes, você diz... Não, eu fechei o Raven Girls. A gente não vai fazer isso, claro, porque senão vai demorar muito a série, né? A gente fez as coisas principais, hein? Pode largar um troço aí pra mim, tio. Combate Urbano 3. Vamos pegar. E aço, né? Esse Combate Urbano 3, o que é que faz? Aí, guerrear sobre o lixo não faz barulho. Isso aqui é bom. Pra quem gosta de jogar no... No sapatinho, né? No stealth, gente. Muito bem. Vamos ver, Shotgun Trainer? Não foi muito, mas nós matamos 32 zumbis. Então tá aí como faz, né? Usa o coquetel, né? Dá um tiro com a outra arma, né? Uma picareta, alguma coisa no peito zumbi. Depois vai matando aí. E vai completando a sua classe aí. Você já está mais difícil, né? Apesar de que nós estamos com um ponto na Shotgun. Então ela está matando bem, né, cara? Olha a fumacinha dela, ó. Bom, gente. Então é isso. Hoje fizemos a Research Desk. Deixem o seu likezinho, gente. Não esqueçam de compartilhar o vídeo também. Aplicar no sininho ali pra você receber as notificações dos vídeos que saem no canal. Tá bom, queridos? Esse vídeozinho vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Olha quanta coisa a gente pegou do nada ali, né? Tchau. Tchau. Tchau.